Onde tem que ir pra ele? Pela sacada foi Onde tem que ir pra ele? A gente já tá bom, ele entrou ele Você já tá bom, ele entrou ele Você abaixa o caramba Se ele tocar na bola a gente grita Se ele tocar na bola a gente grita Calma, ele pode errar com um pouco Ele pode errar com um pouco Olog do vlog Olog do vlog do vlog Que torcida é essa? Olog do vlog do vlog Olog do vlog do vlog Eu não sou japonês, mas eu não pechei aqui no lugar, amor. Bora, viu, Cristi? Que graça! 4-0-0-2 8-9-2-2 É o funk do japonês Que vai dar o play-tejo 3-1-3 Bora, Yudi! Vamos, Yudi! Yudi sabe, mas não sabe jogar Entre duendes e fadas A terra encantada Espera por nós Abra o seu coração, Bari Yudi Yudi tá com a cara de quem quer matar a gente, hein? Só pra lembrar Homicídio é crime e é um código penal Além do código penal, não pode matar o próximo, hein? Analta, Anão! Meu chit! E aí, rapaziada? Diretamente do canal do Rasta Eu estou grande, primeiro dia grande É o clipe, ó Então você liga no meu papo, olha só, preste atenção O Rasta já tá gravando, tá gravando O Anão, né? É o Lula, Lula, Lula! O Pedro tá tabacoso demais hoje, hein? É o Lula! Cadê o Lula, pô? Aqui é o Lula, aqui, ó Parece com derrota Aqui é o House Aquele ali faz com o que lá? Aquele da... Sei não Caroxinha, tá lá no... Lula! Caroxinha! Aqui é o House, Lula! Caroxinha! Tabacoso! Ela é muito House! Aquele é o netinho da Coca-Cola? Jaine, Jaine! Caroxinha! 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 Ele é o pacote! Ele é o pacote! Para, para, para! Ele tá doido! Ele manda ele falar nome! E aí, Felipe! E aí! E aí! Me conta sua história? Que história? De você aí que o cara falou? Cara! O cara não chegou! É? Me conta! Me conta! Que história, pai! Fala pra mim! Você sai com o Salvador da Rima naquele dia! Salvador, Rian, SP! Me conta sua história agora! Ah! É o aniversário deles! Sim! Que a gente preparou uma coisa pra ele e ele saiu! Não foi? Aham! Me conta! Me conta aí, filho! Ó! Por acaso, Salvador da gravar um clipe! Após isso, nós ficamos lá jogando um videogame lá! Um Playstation 5! Aham! Aí comemos pizza! Aham! Aí, após isso, fomos pra uma festa! E aí? Tomamos cana! Encontramos umas garotinhas bonitas! Aham! 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 Aí, depois, fomos pra casa do Rinha lá! Bololô! O que é Bololô? Tipo, eu dormi e acordei... Eu sou do Nova York, eu não sei o que é Bololô! Tipo, a coordenada na ação! O que foi? O que é Bololô, Rasta? É um gordinho ali, pá! Um gordinho? É! Tu pegou o gordinho? Onde? Bololô é uma frase que deu Bololô! Quem tá ligado o que é? Que é a SP que fez essa frase! O que é? Que é Bololô? Bololô é que tipo, deu certo! Deu certo! É como se fosse o esquece do Ken! Ah! É como se fosse a maior frase! É! Bololô! Ele inventou essa frase! Bololô foi o MC Ria SP! Ah! Olha o Bololô aí! Chegou! Olha o Bololô! Chegou o Bololô! Chegou o Bololô! 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 E aí, galera! Qual é a trápis do lado? Sai, garoto! Dorme livre! Eu tô cagado! Esqueci! Quem é trápis não sabe porque eu me tirei! Mentira! Beba um poxão de água da piscina! Ela vai entrar bebendo água já! É! Caralho! Caralho! Eita porra! 50 mil! Tira a pata do meu doce! A licólica é 50 mil reais no pisco pra me dar um beijo! Ele falou 25 mil pra você me dar um beijo! Aí eu falei, tá bom! A ele! De língua! 50 mil! 50 reais! É o dobro! 50 mil! 50 mil! Olha a vitória! 200! 200! 200, Felipe! Por que eu vou ter que dar? Por que eu vou ter que dar? Por que eu vou ter que dar? Ai cara! Complicou! Complicou hein! 200! Bora! 200! 200! E aí? Vai ser quanto, Felipe? Vai ser quanto? Vai ser quanto, Felipe? Vai ser quanto? Já foi de graça aqui em festa! Estou negociando! De graça! Você pode, né mano? Esquece! Vida tá ruim, Rasta! Vida tá ruim! Toma de uma coca! Eita poxa! Olha o dobro também! O que é o dobro? Oi! Prostituto! Prostituto! Parado! Ela fica assim! Ela tem que te acomodou! Eu não vou te usar a menina, né? Aventou, pai! É isso mesmo! É isso mesmo! Tá fechando aqui a festa! Eu tô curtindo, pô! Você deu uma festa! Você deu uma festa top, top! Eu só te beijar! Ela vai ficar com 200 reais! Ela vai ficar com 200 reais! Eu vou te beijar ela! Ela vai ficar com 200 reais! Você incenta-me pra dar um beijo de negro Deixa eu te dar um beijo n negro! de Lyng-Logo! Selinho! Não, de Lyng-Long geu! Bei-Nin-Logo Selinho! 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 Tudo bem baixo! Quanto? Quanto seria, quanto seria! Mas se ele fosse fazer me dar um beijochen de ligao naongo, então, vai ficar com quantos? gustaría quanto? Então? Quem então? 500 reais um beijo teu? Caralho! Ele caiu! Caralho! Eu conto! Não sabe não que eles contam não? Não! Minha cidade! Por 50 reais! Você faz tudo! Casa com a mulher! Eu tenho carteirinha de estudante! 50% do valor! 100 reais! 100 conto! Ele tá junto com quem é pequeno? Ele tem que pagar metade? Ou tu tá junto com 20 reais? Vai tu beijar ela? Eu dou 10! Eu dou 10 também! Não, dá 50 aí! Não, dá 50 aí! Não, dá 50 aí! 20 dele, 20 mil e 10 dele! 50 aí! Cadê o Imbu? Vou dar 100 aí! Não, tá! Divulgue seu link do Kawai! Vai! 200 reais você é lindo! 200 reais você é lindo! Você é lindo? Você é lindo! Você é lindo! Você tá tomando sério? Caralho! Que beijo caro, mano! Aí vocês devem me dar e vejam os mendigos! É! 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 Aí fica doidona beijando um mendigo, velho! Mentira! Eu não falei nada! Eu tô meio feio! Aí você deve ter feito um mendigo na balada! Boa! Boa aí não galera! É mentira! É mentira! É mentira! É isso! Inscreve no canal! Compartilha! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vai Júlia! Pergunte pra ela! Chega aí Júlia! Chega aí! Chega! Pergunta pra ela aqui! Pergunta pra ela! 21 mil! É! Uma hipótese! Se fossem vender o beijo, quanto seria? O dela é 500 reais o beijo de língua! O dela é 200! Um beijo para ela não! Que pouco! Quanto é? 5 mil! Um beijo de língua! Pera! É o beijo de língua! Olha! Olha! Olha não! Olha não! Eu gostei! Pensa mais hein! Ei! Eu vou te ajudar! Eu dou 20! Eu dou um médio! Eu dou 25 agora! iPhone 13! iPhone 13! Não é um beijo! É só um beijo! É o meu beijo! Caramba! Imagina! Deve ser muito bom! Nossa! Maravilhoso! Ei! Uou! 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 Essa é a decisão daqueles que o papai ali ó... Ah, vai ali! Espere! Espere! Espere lá! Nossa, eu recebi dinheiro! Quem é o papai? Não sei o que é! Se inscreve no canal! Compartilha! E é nóis! E aí